Pode botar a matéria. Nessa comunidade de diadema, a vida ficou mais colorida. É que essa escola é feita de telha, tijolo, afeto e esperança. Onde eram só tapumes, hoje há bases bem sólidas. Eu tô achando muito legal. A minha escola tá bem mais bonita. Tudo começou em agosto, quando o Jornal da Band contou a história da ONG Cria Girassol. No meio da pandemia, a pedagoga Mari Brandão enxergou quem estava invisível e começou a dar aulas pra crianças. Quando a gente passa aqui pela entrada da comunidade que fica em diadema, na Grande São Paulo, a sala de aula erguida em tapumes logo chama a atenção. Tudo isso aqui foi doado, construído e mantido por voluntários. A reportagem tocou o coração do nosso craque neto que resolveu agir. Acionou os amigos, entre eles José Luiz da Atena. Juntos botaram tudo isso de pé. É a coisa mais bonita que eu consegui fazer na minha vida pra ajudar outras pessoas. São as crianças. Agradecer todos os meus amigos, meus parceiros e principalmente ao da Atena. E ao Claudinho, que me ajudou muito. Agora, os 25 alunos têm tudo o que precisam. Uma lousa novinha em folha, carteiras confortáveis, banheiros, espaço para alimentação e recriação. Em breve, aulas de fotografia, música, artes e grafite. E o principal, dignidade. É a construção muito mais de uma sala de alvenaria, né? É a construção de sonhos, né? A construção de equidade, né? Propiciar às crianças o entendimento de que o que eles têm é o que eles merecem ter. Esse é o ambiente mais especial. A sala de aula aumentou de tamanho. E com isso também cresceram os sonhos e o poder de realizá-los. Eu quero ser veterinária, mas tem que estudar, estudar para ser o que quer. É muito bom estudar, é legal, você estuda, você faz um monte de coisa, atividade, você aprende mais. Aí você vai crescer, você vai trabalhar, vai ter sua casa, seus filhos e vai começar tudo de novo. Quando a professora entra, a sala já enche e o burburinho começa. Eles sabem que o mundo todinho está bem aqui, ao alcance de todos. Obrigado, Nero! Valeu, Nero! Em determinadas ocasiões da minha vida, eu ia chorar de emoção. Mas eu estou tão feliz de você poder fazer uma escola. Nero, se vocês olharem a escola quando foi feita a matéria, era de title. Se vocês olharem a escola agora, é igual meus filhos têm. Então você tem impressora que deveria ter mostrado, você tem computador, sabe? A professora tem uma cadeira que ela nunca teve, uma mesa, telha, tablet também. Tablet. Obrigado aí a Calunga que me ajudou, ao Garcia, ao Beto, a todas as pessoas. O Datena. O Datena não pagou, sabe o quê? Metade da mão de obra, eu paguei metade do Datena. Eu paguei mais coisa lá, mas o Datena me deu metade, em cheque. Eu falei, Datena, mas cheque, velho. Não existe mais cheque. Ele deu cheque. Eu guardei o cheque dele. Eu botei os dois eras a mais, ele nem percebeu. Me tira, Datena, tô brincando. Então, a verdade, Cascão, no final do programa, a gente termina com essa coisa incrível que a Mary Jane fez e todos nós fizemos juntos. Entendeu? Porque isso é uma coisa só, é amor.